Um idoso foi assaltado, agredido e sequestrado em Santo Tirso. Os suspeitos levaram 500 euros, um relógio e um telemóvel. Três encapuzados e armados com paus e pés de cabra entraram na casa onde reside a vítima, um idoso de 86 anos, na Avenida 27 de Maio, conhecida também como Reta de Espinho, na freguesia de São Tomé de Negrelos, em Santo Tirso. Pouco depois da meia-noite, os ladrões foram buscar o homem ao quarto onde dormia, retiraram-no dessa divisão, agrediram-no e obrigaram-no a dizer onde se encontrava o cofre. Conseguiram retirar de lá de dentro 500 euros. De seguida, trancaram o idoso no escritório e fugiram. Levaram ainda um telemóvel e um relógio. O homem está a estar cerca de duas horas fechado numa das divisões da casa. Quando conseguiu sair, foi dormir e só na manhã desta terça-feira foi pedir ajuda a um vizinho. A vítima conseguiu sair do escritório graças a uma engenhosa técnica na qual usou uma faca de cortar papel para desbloquear o canhão da porta. O octogenário está agora na casa da filha, que reside na pova de Varzim. Ao que pudemos apurar, a vítima terá reconhecido a voz de pelo menos um dos assaltantes. É a terceira vez que esta habitação é assaltada. A Guarda Nacional Republicana foi chamada, mas o idoso não teve necessidade de assistência hospitalar. O caso está agora entregue à Polícia Judiciária do Porto, que investiga este assalto e procura os seus autores.